Eu já criei e analisei centenas de páginas pra conseguir trazer esse conteúdo pra você. E você ficaria assustado com a quantidade de erros que a gente vê por aí, de pessoas que tentam criar uma landing page, mas que não entendem a estrutura que essa página precisa ter. E aí o resultado é que acabam criando uma página que não entrega os resultados que essa pessoa ou essa empresa precisa. Sites no formato landing page estão cada vez mais famosos nos dias de hoje, porque muita gente fala sobre isso em vídeos, em aulas, em cursos, só que na maioria das vezes essas pessoas não sabem exatamente o que é uma landing page e não explicam pra você como deve ser a estrutura desse tipo de página. E é isso que eu quero te mostrar aqui. No decorrer desse vídeo eu vou te falar quais são os elementos essenciais que a sua página de captura precisa ter, qual é a estrutura certa dessa landing page de captura pra que você nunca mais cometa esses erros e tenha uma landing page que realmente entregue os resultados que você precisa. E já vamos começar com o conteúdo. Primeira coisa que você precisa entender, e eu acho importante falar sobre isso antes de te falar sobre os elementos essenciais de uma página de captura, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos que você precisa ter em mente quando você for criar a sua página de captura, tá? Primeiro ponto é você entender que a sua landing page precisa seguir como se fosse uma conversa. Isso aqui é muito importante. Você não pode colocar ali na landing page uma comunicação técnica, uma comunicação formal demais, rígida demais. Você tem que pensar como se fosse uma conversa, como se você estivesse direcionando o visitante do seu site pra algum caminho, como se você estivesse convencendo essa pessoa como se fosse uma conversa. Entenda a sua landing page como se fosse um vendedor. Esse vendedor, ele precisa entregar as informações pra que a outra pessoa, ela compre a sua ideia, ela compre o seu produto, o seu material, seja o que for. Então você tem que ter essa mentalidade quando você for preparar os textos dessa página. Segundo ponto é você entender o objetivo dessa página que a gente tá criando. A gente tá criando aqui uma landing page de captura. Eu acabei de falar que a sua página, ela serve como se fosse um vendedor. Mas aí você pode pensar, poxa, mas eu não tô vendendo nada nessa landing page de captura. Eu tô entregando aqui um material gratuito. Eu tô entregando aqui um evento gratuito que eu vou fazer. Mas mesmo assim, você tá vendendo uma ideia. Entenda que toda landing page que a gente vai criar, todo site, na verdade, ele tem um objetivo de venda. Seja vender um produto, um serviço, uma mentoria ou uma ideia. Nesse caso aqui, da landing page de captura, você está vendendo uma ideia. Na landing page de captura, a gente vai ter o formulário. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas só pra você entender. Nessa landing page de captura, você vai ter um formulário. E o objetivo dessa página é você convencer as pessoas de preencher esse formulário. Então, você vai vender a ideia desse material que você tá divulgando pra convencer a pessoa de preencher esse formulário e ter acesso a esse material. Então, de certa forma, você está vendendo alguma coisa. Você está vendendo a ideia pra que a pessoa, ela realize a ação que você quer. Que é preencher o formulário. Terceiro ponto é que tudo nessa página tem que ser o mais claro possível e o mais alinhado possível. Então, se você tá prometendo que você vai entregar um determinado produto, faça todos os textos dessa página focados nesse produto. Alinhado com essa promessa que você fez. Não fique desviando o assunto, falando sobre outras coisas. Todas as informações dessa página tem que estar alinhadas e tem que estar claras com aquilo que você tá divulgando, com aquela promessa que você tá divulgando ali. Aquela ideia que você tá vendendo na página. Quarto ponto, que também é muito importante, é que você tem que entender que as pessoas estão vindo de algum lugar. Esse lugar pode ser um anúncio, pode ser uma campanha orgânica que você fez nas redes sociais, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma live que você fez. Pode ser, tem que ser em algum lugar. As pessoas estão vindo de algum lugar. E esse lugar é a ponte pras pessoas chegarem na sua página. Dito isso, você tem que entender que a promessa que você fez aqui nesse local precisa estar alinhada com a sua landing page. Então, exemplo, vamos utilizar um anúncio pra ficar mais fácil. Se você colocou ali um anúncio que você vai, você tá prometendo que você vai entregar os segredos que vão fazer a pessoa vender mais na internet, isso tá sendo dito no anúncio, certo? Na landing page, você precisa entregar essa informação. Você precisa, no mínimo, mostrar que a pessoa, ela está no lugar certo pra ter acesso àquela informação. Isso pode parecer óbvio, mas eu já vi muitas pessoas que colocam uma promessa no anúncio e chega na página, a promessa é outra. O assunto é outro, o produto é outro, é algo completamente diferente. Isso confunde as pessoas, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você tá prometendo uma coisa no anúncio, ou no seu vídeo, ou na mídia que for, que você tá divulgando o seu material, a sua comunicação na landing page tem que estar alinhada pra você mostrar que a pessoa está no lugar certo. Pra você mostrar que é ali, naquela página, que a pessoa vai ter acesso àquele conteúdo que você tá divulgando no anúncio e nas outras mídias. Eu sei que essas coisas podem parecer óbvias, mas é importante falar sobre isso e é importante que você dê atenção a isso. Entendendo esses conceitos vai ficar muito mais fácil de você construir a sua página de captura e entender o sentido dos elementos que eu vou te falar aqui no decorrer do vídeo. E se você já achou interessante esses conceitos que eu te passei, deixa um like pra apoiar o nosso trabalho e coloca aqui nos comentários se você já sabia desses pontos que eu te falei aqui no início do vídeo. Então agora vamos pro conteúdo principal, que são os elementos que não podem faltar na sua página de captura. Vamos começar sobre o primeiro ponto aqui, que é um título e uma descrição chamativa. chamativa. Entenda que a primeira parte do seu site é a parte mais importante de todas. E é aqui que você tem que capturar a atenção das pessoas pra fazer com que ela continue na página ou já preencha direto o seu formulário. Então aqui no título e na descrição, você tem que fazer o possível pra apresentar o seu produto da forma mais interessante possível e falando o que você tá entregando nesse material. Eu trouxe aqui uma estrutura de exemplo e a estrutura vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter uma imagem ilustrando aquilo que você tá falando. Essa imagem é bem importante também, a gente já vai falar sobre ela. E na lateral, você vai ter aqui o título, a descrição e um botão, que pode ser um botão levando pra um formulário, uma janela de formulário, ou você pode colocar o formulário direto nessa parte inicial aqui, tá? Fica a sua escolha, você pode testar pra ver o que funciona melhor no seu caso. Mas basicamente o que você vai falar aqui é você mostrar o que você tá entregando naquele material e por que a pessoa tem que se importar com isso, com esse assunto, com esse conhecimento que você tá divulgando aqui nesse material ou nesse evento, enfim, seja o que for que você tá divulgando. Lembra que eu comentei com você que a landing page é como se fosse uma conversa? Pense que as pessoas estão acessando a sua página com várias perguntas. Elas estão vindo de um anúncio e aí quando elas chegam ali na página, elas vão ter algumas perguntas que precisam ser respondidas. Aqui no início, a pessoa vai pensar mais ou menos assim, tá, o que é isso? O que é isso que eu vou ter acesso? E por que que eu devo me importar com isso? São essas perguntas que você tem que responder nesse título e nessa descrição. Você tem que falar o que que é aquele material e por que que aquele material é importante ou por que que ela deve dar atenção àquilo que você tá falando. E aqui você tem que fazer de uma forma que bata direto com aquilo que as pessoas estão buscando. Pra isso, você precisa entender muito bem quem é o seu cliente. O que que essas pessoas estão buscando pra você conseguir alinhar essa comunicação. Você precisa criar o efeito aqui de você colocar essas informações na sua página e a pessoa entrar na sua página e falar, poxa, é isso que eu preciso. Eu preciso ter acesso a isso. E aí ela preenche o formulário. Esse é o mundo ideal, é você conseguir convencer a pessoa logo nesse início da página pra ela já preencher o formulário. Mas se você não conseguir fazer isso, é importante você pelo menos capturar a atenção da pessoa pra que ela continue no restante da página. Caso ela precise de mais informações, ela vai continuar nas próximas sessões. E nessas próximas sessões, a gente vai detalhar mais a sua ideia, o seu produto, o seu material e vai trazer mais informações que vão reforçar aquilo que você tá prometendo aqui no início da página. E agora a gente vai pro próximo tópico, que são os depoimentos. E olha só, tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente tem um material especial lá na nossa área de membros falando sobre páginas de captura, a estratégia por trás dessa página e você também vai ter acesso a templates de páginas de captura pra facilitar a construção da sua página, da sua landing page no seu projeto. Se você quiser saber mais sobre os nossos materiais exclusivos, eu vou deixar aqui o link na descrição pra você ter acesso e saber mais. Então vamos lá, vamos falar sobre os depoimentos. Depoimentos são muito importantes pra qualquer tipo de site, inclusive landing page de captura. E tem gente que não usa depoimentos nesse tipo de página, em páginas de captura, né? Saiba que sempre que eu falar landing page de captura e página de captura é a mesma coisa, tá? Eu só fico mudando os nomes aqui, mas é tudo a mesma coisa. E tem gente que não usa depoimentos em landing page de captura. Não sei por quê. Porque se você for por aquela linha de raciocínio, que você sempre vai vender alguma coisa em um site, e no caso das landing pages de captura a gente tá vendendo uma ideia, você precisa provar que aquela ideia funciona. E a melhor forma de você provar isso é mostrando depoimento de alguém. Então, por exemplo, se você tem ali um e-book e você tá prometendo que naquele e-book tem a sua metodologia que vai ajudar a pessoa a vender mais na internet, esse tipo de coisa. Se você tá fazendo essa promessa, você precisa mostrar que a sua metodologia realmente funciona, que aquilo ali realmente traz resultado. E como que você vai fazer isso? Colocando depoimentos de pessoas que já experimentaram esse produto. Pessoas que falaram que a sua metodologia é boa, que a sua didática é boa, que é fácil de executar, que é fácil de entender, e esse tipo de coisa. Nesse momento aqui da página, a pessoa passou pela sua promessa. Você prometeu que você vai entregar tal coisa. E aí nessa parte aqui, a pessoa vai estar com o seguinte questionamento. Será que isso realmente funciona? Por que eu devo confiar nisso? Será que essa pessoa tá falando a verdade? E aí você coloca depoimentos pra responder essas perguntas. Dessa forma, você aumenta a relevância do seu produto, você reforça a promessa que você fez ali no início do site, e aí você consegue aumentar a credibilidade do seu produto. E é claro que aqui você vai colocar depoimentos reais, tá? Não coloque depoimentos falsos, não compre depoimento, não faça nada disso. Coloque depoimentos reais. Mesmo que você esteja no início e não tenha nenhum depoimento, não falsifique depoimentos. Porque isso não é legal, e isso pode prejudicar a sua reputação, se alguém descobrir que aqueles depoimentos ali são falsos. Então toma cuidado com isso. Aí você pode pensar, poxa Carol, mas eu não tenho depoimento, o que eu faço? Você pode optar por não colocar depoimento nesse início, correr atrás ali nas primeiras semanas, pra você já pegar os primeiros depoimentos, e colocar na sua página pelo menos 3, 4, 5 depoimentos. Ou você pode tentar colocar um outro tipo de prova social, como por exemplo uma pesquisa, uma estatística, um dado do mercado, que seja comum, que seja um fato. E aí você pode trazer isso na página pra reforçar aquilo que você tá falando na primeira sessão. É claro que isso vai variar dependendo do nicho, mas existem nichos que isso funciona muito bem. O que você tem que buscar aqui é uma forma de provar, é uma forma de reforçar, mostrar que é possível aquilo que você tá prometendo no início do site. Exemplo genérico aqui pra você entender. A gente tem um e-book ali de receitas low carb, e você tá prometendo que com aquelas receitas a pessoa vai conseguir emagrecer com saúde, e de forma equilibrada, e tudo mais. Aí aqui nessa parte você pode trazer uma pesquisa científica, falando que realmente receitas low carb reduzem em tantos por cento a gordura corporal e fazem a pessoa ser mais saudável. Exemplo, tá? É claro que essa pesquisa precisa ser um fato, precisa ser verdade, e aí você pode trazer isso aqui na sua página como uma forma de você reforçar aquilo que você tá falando. É claro que isso não vai ter o mesmo impacto de um depoimento de uma pessoa real falando que teve esses resultados, mas é uma forma de você reforçar, de você provar que aquilo que você tá falando realmente é possível. E aí só pra fechar essa parte aqui, esses depoimentos podem ser feitos de várias formas, você pode colocar o texto do depoimento, você pode colocar um print de depoimento, e você pode colocar um vídeo também. Vídeos geralmente tem um impacto muito maior, porque é uma pessoa real falando ali em vídeo, então isso tende a passar mais credibilidade, mas você pode ver o que se encaixa melhor na sua situação. O próximo elemento que não pode faltar é uma sessão falando sobre o conteúdo desse material. E aqui você não precisa prolongar muito essa explicação, tá? Você basicamente vai mostrar como que você vai entregar aquela promessa que você prometeu no início da página. Então se você prometeu que você vai entregar uma metodologia que vai ajudar a pessoa a vender mais, aí você resume aqui em capítulos, em tópicos, em módulos ou algo do tipo, em aulas, né? Caso seja um lançamento tradicional, você vai colocar ali as aulas do evento. Então você pode colocar aqui de forma bem objetiva, e aqui você tem que tomar muito cuidado em não ser muito técnico, porque as pessoas não querem saber a parte técnica, elas querem saber a vantagem por trás daquele conhecimento. Então ao invés de falar, por exemplo, nessa parte do conteúdo, você vai aprender sobre a ferramenta WordPress. Ao invés de falar isso, poderia falar algo como você vai aprender as técnicas secretas, as técnicas que eu utilizo para utilizar a melhor ferramenta do mercado, para ter autonomia e criar o seu site por conta própria. Exemplo, tá? Poderia ser bem melhor do que isso. Mas é essa ideia que você tem que buscar, você tem que pegar ali aquilo que a pessoa vai aprender e escrever isso mostrando o que a pessoa vai ganhar com aquele conhecimento, as vantagens dela ter aquele conhecimento. Isso você pode colocar em tópicos, pode colocar em capítulos, se você quiser, resumindo o conteúdo daquele capítulo do e-book, ou resumindo aquela aula que você vai dar, ou algo do tipo. E aqui tem várias formas de você colocar esse conteúdo, na página. Você pode colocar em imagens, você pode colocar em balões de conteúdo, você pode colocar em uma sanfona. Então tem várias formas de fazer isso. Inclusive, lá na nossa área de membros, a gente vai disponibilizar vários templates com essas diferentes estruturas, para ficar mais fácil de você ir ajustando na sua página. Se você quiser saber mais, acessa aqui a descrição. Mas aí, voltando para o assunto, você tem que ser o mais objetivo possível aqui. Aqui você não precisa prolongar muita explicação, até porque é uma página de captura. É só você colocar ali as informações essenciais para explicar como que você vai entregar aquilo que você prometeu lá no início da página. Próxima sessão que a gente tem aqui é a sessão da autoridade. E calma, que a gente já está no final da página, mas ainda não acabou, tá? Ainda vou falar um pouco sobre as imagens que você deve colocar aqui no site e o visual que você deve trabalhar aqui nessa página. Mas vamos falar aqui sobre essa sessão de autoridade. O objetivo dessa sessão é você mostrar para a pessoa por que que ela deve te ouvir. Se você prometeu lá no início que você vai entregar uma metodologia que vai ajudar a pessoa a vender mais, você tem que mostrar por que que você é a pessoa certa para falar sobre isso. Aí aqui, você vai colocar nessa descrição elementos que agregam autoridade e credibilidade a você ou a sua marca ou a sua empresa. Aqui vai depender muito do seu nicho e do material que você está divulgando. Você pode colocar informações aqui como anos de experiência, caso você tenha muitos anos de experiência. Em alguns casos, vale a pena você colocar formação acadêmica, você pode colocar quantas pessoas você já ajudou, quantos cases de sucesso você já teve, quantos projetos você já entregou, quantas vendas você já realizou e esse tipo de coisa. Você pode colocar, inclusive, quantos números de seguidores você tem nas redes sociais. Em alguns casos, isso é bem relevante. Na maioria das vezes, isso é relevante, na verdade, porque as pessoas relacionam a quantidade de seguidores, a quantidade de inscritos com autoridade, com relevância. Então, se tem muitas pessoas seguindo você, provavelmente você é uma pessoa de autoridade na sua área. Então, isso pode ser interessante você colocar aqui também. Mas aqui vai depender muito do que é relevante para o público. O que é relevante para fazer essas pessoas comprarem essa ideia de você. Se você está prometendo para a pessoa que você vai ajudar ela a vender mais, é muito mais interessante você colocar que você já ajudou 500, 1000, 2000 pessoas. É muito mais interessante você colocar isso do que colocar a sua formação acadêmica, por exemplo. Então, você tem que avaliar o que é relevante para o seu público. O que agrega autoridade para você? O que mostra que você realmente entende daquele assunto? E eu já vou aproveitar esse assunto para falar sobre imagem. A imagem que você vai colocar aqui nessa seção precisa ser uma imagem em alta qualidade. Na verdade, o visual da sua página, como um todo, precisa ser bonito. Precisa ter uma qualidade muito boa, porque isso também é um elemento de autoridade. Um visual bonito, uma página com visual bonito, com imagens bonitas, passam mais autoridade, passam mais credibilidade e confiança para aquilo que você está falando. Páginas com visual desorganizado, com combinações de cores estranhas, imagens em baixa qualidade, tudo isso tira a credibilidade daquilo que você está falando. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É muito importante ter uma página com visual profissional, visual bonito, para que você reforce ainda mais aquilo que você está falando aqui no seu site. Então, a imagem que você vai colocar aqui nessa parte vai ser uma imagem sua ou da sua equipe, em alta qualidade, de preferência tirada por uma câmera profissional ou por um profissional, para que você possa reforçar ainda mais essa autoridade. E no caso dessas outras imagens aqui, vai depender muito do material que você está divulgando. Se for um e-book, você pode colocar o e-book em formato 3D, para ficar mais chamativo, com a capa ali do e-book, para ficar mais bonito, né? Isso chama muita atenção e eu recomendo que você faça isso. Se for uma planilha, por exemplo, você pode colocar ali a tela de um computador com a planilha. Se for um outro tipo de material, um checklist ou algo do tipo, aí você pode buscar outros recursos para apresentar esse material de forma mais bonita. Aí você coloca aqui no início da sessão, com esse formato 3D, porque isso vai chamar muito mais a atenção das pessoas. Mas nada disso vai adiantar se você não tiver uma boa chamada para ação. E nesse caso aqui dessa página de captura, a nossa chamada para ação é um botão que vai levar para um formulário. Ou você pode colocar um botão que vai abrir uma janela com o formulário, ou você vai colocar o formulário direto na página. Mas esse formulário precisa ser muito bem configurado. Recomendo você colocar apenas os campos essenciais, como nome, telefone e e-mail. Apenas isso que é o suficiente. Porque quanto mais campos você coloca, menores as chances da pessoa preencher. E se a conversão for muito importante para você, então busque colocar apenas os campos essenciais. Outro ponto é que esse formulário precisa ser configurado da forma correta, conectado a uma plataforma de e-mail marketing e configurado com ferramentas profissionais. Se você quiser ver o passo a passo completo de como configurar esse formulário, clica nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela, que lá eu te mostro todo o passo a passo completo de como você pode adicionar esse formulário na sua página. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like para apoiar o nosso trabalho e coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.